A IRA DO GELO Olha aí, acabe com o calor. Sorvete de casquinha, 25 centavos. Quem vai? Olha aí, quem vai? Uma super hiper casquinha pra mim, meu amigo. DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL VERSÃO BRASILEIRA ERDART RISCHERMS Nossa, eu tenho que fugir desse calor antes que eu derreta. Ih, percado do meu anjo com ar-condicionado. Dona essa! Tá muito calor, com certeza. Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha. Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? Oh, fresquinho é só para clientes. Talvez vá comprar alguma coisa. Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa. O calor lá fora quase derreteu o meu bico. Ah, se refrescar em outro lugar. Ninguém é dono do ar fresco. Mamãe, vamos logo. Eu quero um pipolé. Oh, bem-vinda ao Mercado do Leão, Sra. Sra. Finu, em Coro. É sempre um prazer ver minhas melhores clientes. Então, vem... É sempre um prazer. Ah, fresco! Chegou-a... Boa cor, venha? Hum... Muito boa! Ah! Pesco! Pesco! Ai, ô xará! Larga minha melancia! Oh, de onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comparar com uma coisa? Não vai ser o final do corredor. Espera um minuto! Que diabos, pica-pau? Não pode se esconder de mim! Suba! Uma piscina! Pica-pau! Pica-pau! É o mais fresco que eu já vendi! Eu vou levar! E sai pra lá! Ah! 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 Mas que absurdo! Ah! Ah! Não quero, por favor, deixe-me explicar! A senhora tem do em gol! Oh! Ah! Mindinha, hein? Setor de comida congelada! Adeus, caro! Por favor, eu quero me redimir com a senhora. Lhe dão dez porcento de desconto em suas compras. Vinte porcento. Senhora Fanny Winkles, vem! Nossa! Vou te dar ar fresco, pica-pau, eu vou te dar ar fresco. Oh, senhora Fanny Winkles, espere, espere. Senhora Fanny Winkles? Senhora Fanny Winkles? Como meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho. Oba, oba! Piculé de pica-pau! Bom, se o Francis está feliz, tudo bem. Está perdoado, senhor. Mas, pós, igas! Está vivo! Eu jamais, jamais farei compras aqui! Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Vamos fazer umas poupes. Um pouquinho isso aqui, isso aqui. Isso aqui está com desconto, isso aqui está baratinho. Isso aqui também é bom. Isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco da cidade. Com certeza! Espécie ameaçada. Como guarda florestal, eu jurei proteger todas as espécies ameaçadas que vivem sob esse clima altamente congelante. Isso significa garantir que o raro urso polar albino que vive nas cavernas daqui tenha comida para comer todo o inverno. Uma caminha quente para que ele durma bem e alguns itens de entretenimento para seu divertimento pessoal. Ah, agora eu vou me familiarizar com um grandalhão. Ah, mas o que é que está havendo por aqui, afinal? Ora, ora, o que temos aqui? Você não passa de um simples pinguim. E isso aqui é para espécies ameaçadas como o urso polar albino. E aí, fora! Acho que o grandalhão vai dormir feito um bebezinho nesse conforto todo. Você tem que ter cuidado com esses ursos do tipo geniosos. Eles podem ser bastante agressivos se você não causar uma boa impressão primeiro. Agora escute aqui, amiguinho. Essa cama foi feita para a hibernação do urso polar albino. Ei! Volte aqui, seu... Como vai, senhor? Bom, meu primeiro encontro com o grandalhão não foi muito bom. Mas a comida é algo muito difícil por aqui. E eu tenho certeza que esse filé mignon fará com que ele goste de mim. Terusso, tem um aperitivo. Eu vou ficar a 20 passos de distância do urso para mostrar que eu não sou o predador dele. Esse pinguim está começando a me tirar do sério. É um amiguinho pesadinho, hein? É melhor vocês olharem para o outro lado. Acho que isso vai doer um pouquinho. Como diz no livro do guarda florestal, quando é em dor, sempre utilize a declaração padrão de operação. Fique fora da minha reserva, amiguinho. Eu tenho certeza, como dois e dois são quatro, que essa TV tela grande vai me dar o afeto do nosso amigo. Vou deixar a televisão sem som e programar todos os canais educativos para a formação cultural do grandalhão. Parece que o meu treinamento de primeiros socorros vai ser bastante útil daqui a alguns segundos. Você está banido daqui até chegar o dia que você seja uma espécie ameaçada rara e única. Estou oficialmente declarando o território proibido para pinguins. Então, caia fora! Olá! Como vai você, pequenino pinguim roxo? Não se vê muitos do seu tipo por essas bandas. Espera um minuto. Sabe, não sou tão burro quanto pareço. Não existe coisa nenhuma de pinguim roxo, senhor pinguim roxo! Se passar por uma espécie ameaçada é um sério crime contra a natureza. Sabe de uma coisa? Até que o senhor ficou bem de roxo, senhor urso. Aham! Esse é o terraro pinguim tropical e o urso polar tropical. Que descoberta, Monde! Espera só um instantinho aí, pouca sombra! Essas criaturas estão sob minha proteção e eu não... Oh, que pena! Um membro da equipe de guardas florestais que são espécies ameaçadas, não é? Não, 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 não! Esses animaizinhos merecem coisa melhor. Eles merecem o tratamento tropical de quatro estrelas. E você, meu amigo protetor do Ártico, vai varrer roupa-raíso de preservação deles quando eu denunciá-lo às autoridades, compreendeu? Ufa! Como é quente trabalhar aqui nessa reserva natural tropical? Bom, ao menos é um calor seco. Átila, a galinha. Ah, cachorro-quite de dois metros e meio por cinco dólares! Ah, só tem um dólar! Se eu penso em salada de repolho por três pratas? Não! Pão doce de toneladas, dois e cinquenta? Ih, muito caro! Ih, todos os ovos que puder comer por um dólar? Essa tá pra mim, opa! Vem cá, com quem eu falo a respeito de comer os ovos? Olá, amigo! Pode ser comigo. Eu sou o proprietário desse estabelecimento aqui. Se você quiser comer os ovos, pode entrar ali no celeiro. E pode comer quantos ovos você puder pegar. Sim, sim, ó. Melhor da dúzia. Gema mais saborosa. De preferência mexida. Gema mais saborosa. Ei! Oi! Ih, eu paguei na porta, é tudo que eu puder carregar E aí, o que tá pegando, hein? Eu disse que paguei e quero fazer jus pelo que eu paguei Ah! 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 Ui! 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 Eu vou te dar um motivo pra cacarejar! Oh, querida! Oh, querida! Oh, querida! Oh, querida! Tinha! Ah! A galinha que disseram que os ovos são umas belezinhas! Eu queria te conhecer, então, como vai, hein, rapa, filipiana. Eu sou galocha, garudinho. Eu sou o velho galo caipina procurando um poleiro para dividir com a galinha campeã na postura de ovos como você, minha fran. Não diga. Então, beijinho, meu beijinho. Ah, agora vamos chegar a algum lugar. Um ninho perfeito, sob medida para manter os pequenos campeões aquecidos. Bye-bye. Agora vem cá para que tenhamos um encontro bico a bico. Te peguei! Já vi que vou ter que pegar no orgulho dela. Esse ano o concurso vai ser mais cedo. Vim pegar o seu melhor ovo para participar da competição. A gente tem um grande aberto, Chano. Nem sei se o seu ovo aqui vai se classificar. Talvez. Pode ser. É, se tiver sorte, nem sabe, né? É, a avulha vai dizer aí para dar uma examinadinha neles. Se não tiver notícias minhas é porque os ovos maiores ganharam, viu, dona galinha? Nossa, é o ovo campeão, é? É, como sempre digo, por que suar por coisas pequenas? O assunto é café da manhã! Ai, quanto maior, melhor! Oh, rapaz, em todos esses anos que eu e o Morte estamos no ramo, você é o primeiro a pegar o ovo. E que ovo? Olha o seu segredo. Pois é, às vezes tem que quebrar uns ovos para se fazer um omelete. O que é que você me diz de levar um bacon grátis, hã? Bacon, é? E eu vou ficar só com os ovos, quer dizer, o ovo. A gente vê cada um. E aí 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 E aí